Oi gente, tô aqui de volta pra mais um vídeo e hoje pra falar de glow, pra falar de brilho Então hoje eu vou fazer a receitinha da Joyce, do brilho do cabelo da Joyce, né? Que é aquela youtuber que todo mundo já conhece, todo mundo ama, inclusive eu Então ela deu dica aí há um tempo, ela deu a dica de fazer uso desses dois produtos incríveis e maravilhosos E eu vou hoje reproduzir essa receitinha dela, então já lavei meu cabelo Lavei meu cabelo duas vezes com um shampoo, eu serve hidradetoxic, sabe que eu amo bastante Então é importante você fazer uso de um shampoo que realmente faça uma limpeza boa no seu cabelo Porque aí ele vai retirar qualquer vestígio de silicone, de óleos, né? Que podem influenciar sim na falta do brilho do cabelo Os óleos e silicone são muito importantes na vida da gente, mas se eles se acumulam no fio Eles deixam o nosso cabelo mais opaco, então eu lavei meu cabelo duas vezes com ele E agora eu vou fazer a aplicação da ampola semidilina da Alphapath Gente, esse produto aqui, ele é incrível Incrível, é um produto assim que eu já uso há muito tempo Em salões de beleza também já uso há muitos e muitos anos, né? Desde a sua criação Então ela passou por reformulação, ela tá com a fórmula melhor ainda Essa embalagenzinha aqui, a embalagem nova dela Ela passou por uma reformulação, mas assim, eles colocaram algumas tecnologias a mais Como por exemplo a tecnologia Urban Defense Pro, que é uma tecnologia aí que vai evitar que seu cabelo sofre estresse com poluição Não fique ressecado por causa disso e opaco Conta também com as tecnologias Shine Fix e Color Fix Complex, né? Que são umas tecnologias que colocaram aqui um pH ainda mais baixo nessa ampola Que faz com que a cor dure mais tempo e que o brilho fixe no seu cabelo Então essas três tecnologias já são encontradas nos produtos mais recentes aí da Alphapath Então passaram por uma reformulação e alguns produtos realmente foram lançados, né? Como um resto aí da linha de semidilino que foi reformulada Aquela outra linha, aquelas outras linhas lá que eles lançaram a verdinha, a rosinha, né? A linha profissional mesmo Então esse produto aqui, ele conta Ele conta com lanolina, extrato da semente da linhaça Não vem dizendo se é a marrom ou se é a dourada Ele conta aqui também com extrato de centelha asiática O extrato de linhaça, o que é que ele faz? Ele suaviza a superfície do cabelo Ele ajuda a hidratação a não sair Ele promove brilho Ele promove também uma resistência ao cabelo É um agente potente antioxidante Porque ele é rico em ômega 3 Só maravilha aí o extrato da linhaça Tem também o extrato de centelha asiática, né? Que proporciona aos nossos fios e ao nosso couro cabeludo Uma ação anti-inflamatória Uma ação calmante no nosso couro cabeludo Ele promove a renovação celular Então assim, com certeza é um produto Que ajuda aí na sua pele, né? No seu cabelo Tanto no fio quanto no couro cabeludo A promover realmente um tratamento aí no couro cabeludo Então é um produto que você pode e deve aplicar Direto do couro cabeludo Ele contém álcool de net, né? Que é aquele álcool desnaturado Mas assim que a gente faz aquele processo assim De esfregar na mão Ele já desaparece Ele já some Então vamos lá para a aplicação Então eu lavei meu cabelo duas vezes Ainda não desembaracei o cabelo Aí eu vou fazer a aplicação dessa ampula aqui Que é um produto que rende bastante Vocês acham aí nos sites facilmente Você acha no mercado livre Você encontra também nessas lojas de perfumaria Até mesmo em farmácia Você pode encontrar esse produto Sendo que aqui em Recife Perto da minha casa Esse produto custa 20 reais na loja Aí eu comprei por 10 reais Já no site do Beleza na Web Então de vez em quando eles lançam Umas promoções que você compra 3 por 40 Aí você coloca um cupom de desconto Sai bem mais barato Então eu sempre compro Sempre tem esse produto aqui em casa Vocês sabem quanto é Para colocar um produto desse aqui Uma ampula dessa Menos do que uma dessa No seu cabelo, no salão de beleza 50 reais Então a gente faz em casa Que é bem mais barato, né? Aí vamos lá Eu vou aplicar aqui uma quantidade Ele é azulzinho assim Tem um cheiro Tem um cheiro meio de perfume Tem um cheiro assim Até forte Aí você faz isso aqui Aí, ó Você faz isso aqui Esfrega bastante Até você ver que ele virou Realmente um cremezinho Aí você vem E já aplica no cabelo Gente Esse produto aqui Ele é um produto Ele tem um cheiro de alfazema Lavanda, sei lá Ele é um produto assim Que ele tem um pH bastante baixo, tá? Então na hora que você aplica A ação condicionante dele É imediata Esse tratamento da Joyce Ele é como se fosse assim É como se fosse uma Quase que uma reconstrução ácida, né? Porque a gente usa primeiro esse produto Que ele funciona realmente aí Como um estabilizador de pH A linhaça também tem esse efeito De estabilizar o pH do nosso cabelo Ele prepara a fibra, né? Se o seu cabelo tá poroso Você passa ele E assim que é só maravilha Ficar no couro cabeludo, Milena Preciso fazer esse processo de esfregar Precisa Porque como ele tem álcool Se você não faz esse processo O álcool vai pro seu couro cabeludo E aí não é legal, né? Aí você aplica assim na mão Esfrega E vai aplicando No couro cabeludo também Eu vou fazer aqui a aplicação No meu cabelo bem rapidinho E já volto Sim, gente Então depois que você aplica O semidilino na raiz É muito importante você fazer Aquela massagem Que eu já ensinei pra vocês E você colocar Não é você fazer isso aqui É você segurar Aplicou na raiz Você vem aqui Por dentro do cabelo Assim, ó Segura o couro cabeludo E faz essa massagem Não precisa ser Uma coisa esfregando Porque quanto mais você esfrega Mais você vai gerar frio no seu cabelo Então você segura aqui, ó E por onde ele passa Você faz uma massagem E a parte da massagem É extremamente importante Se você tá com um processo de queda Se você quer ajudar o seu cabelo A crescer mais rápido Porque realmente O extrato de linhaça Ele tem essa função Juntamente com o extrato de centelha asiática Então, como eu já falei pra vocês É feito um creme pra celulite Que você aplica E você tem que fazer a massagem Senão ele não vai ser absorvido muito bem Pronto Pronto Fiz a aplicação aqui Mexa por mexa Bem direitinho Bem bonitinho E na hora Você já sente que o seu cabelo Dá aquela derretida É praticamente a mesma função De um acidificante Que essa ampula tem Sendo que ela ainda é melhor Porque ela contém extrato De centelha asiática Que vai cuidar do couro cabeludo O extrato da linhaça Que contém a ômega 3 Que assim É um potente antioxidante É um ativo aí Hidratante Vai contribuir também Pro seu couro cabeludo Então Ah Milena Eu não tô podendo comprar Um acidificante da Capró Eu posso usar e sair no lugar dele Com certeza Com certeza pode Sendo que assim O acidificante da Capró Ele realmente tem um pH Ameno Ele é um tratamento Mais potente Pra quem tá com cabelo Assim extremamente poroso Mas esse aqui também funciona Pro meu nível de porosidade De transição Ele super funciona Sempre que eu uso essa ampula Eu sinto que O tratamento fixa mais Eu sinto que o tratamento Perdura por várias lavagens Então assim gente É um produto excelente Que vale cada centavo Eu nunca usei Aquelas outras De outras marcas Aquelas outras imitações Realmente eu só usei essa aqui E eu acho extremamente Extraordinário esse produto Muito bom mesmo Então pronto Eu apliquei Eu apliquei essa quantidade aqui Um pouco mais da metade Isso aqui ainda dá pra uma vez Pra usar uma vez no meu cabelo Então é um produto Que rende bastante Você sabendo usar É um produto que é liberado Para a técnica de no-pure Não contém silicone Ok? Pronto Então apliquei aqui no meu cabelo Então depois Aí eu vou deixar aqui De 5 a 10 minutos No meu cabelo Enquanto isso Eu vou falar aqui pra vocês Da máscara que a Joyce indica Que é essa aqui Que ela usa lá no vídeo Que é a máscara de nutrição Então a Rigen de nutrição Essa aqui tem Essa aqui tem o colágeno hidrolisado Essa máscara aqui Eu comprei no ano passado Tá? Você só fica de olho assim Porque tem que ser Essa aqui de nutrição Pra essa receitinha dela Eu não conheço as outras marcas As outras máscaras da Rigen Mas essa aqui é maravilhosa Milena, se eu usar sem o... Sem ampola Ela vai funcionar? Com certeza Ela vai funcionar Então ela tem o colágeno hidrolisado Ela tem óleo de rícino Aí logo no início da composição Tem proteína do leite Do cítrico Tem também aquele PEG-40 Que é um silicone liberado Para a técnica de no-pure Mas era uma máscara que é low-pure Porque ela contém o dimeticone Aqui na composição Então é uma máscara Assim que vem dizendo Que é uma máscara de nutrição Mas vem dizendo Um creme nutritivo Condicionante Regenerante Então assim Realmente ela tem essa etapa aí De reconstrução A Milena O que é que faz ela sair da etapa de nutrição? O óleo Eu creio assim Que eles colocaram como sendo Da etapa de nutrição Porque ela tem um óleo de rícino Mas a gente sabe que o óleo de rícino Quando ele vem em grande quantidade Ele é um agente inútil e reconstrutor Então eu vou aguardar aqui 10 minutos E por cima Sem enxaguar Eu vou colocar a máscara Então uma pausinha para o café E já já estou de volta Pronto gente Estou aqui de volta Então agora vamos lá Para a aplicação da máscara Deixei aqui por 10 minutos No meu cabelo Se você não colocar na touca Ele seca Aí eu prefiro colocar na touca Agora vamos para a aplicação da máscara Que tem um cheiro incrível Assim falando sobre o cheiro Da ampolinha Então é um cheiro diferente Tá gente É um cheiro assim Como se fosse um cheiro de alfazema Com cheiro mais cítrico Sabe Quase um cheiro de perfume masculino Quase Mas assim É um cheiro meio calmante Depois que assenta Mas logo no início É um cheiro bem forte Já o cheiro dessa máscara Gente é cheiro de máscara De salão De beleza Eu lembro que minha mãe usava essa máscara Lá no salão dela Eu tenho Essa lembrança Desse cheiro Desse produto É uma corzinha assim Azul Meio verde Então vamos lá Para a aplicação É uma máscara que tem a consistência assim Molinha Parece um condicionador É uma máscara assim Que você sente já de início Na hora que você aplica no seu cabelo Você já sente Aqui o poder da Do colágeno Eu não vou aplicar muito Lá na minha raiz Porque Como é uma máscara mais reconstrutora A minha raiz Ela não está muito precisando de reconstrução Porque está uma raiz mais natural Aí eu vou aplicando aqui É bem simples a aplicação O produto ele não espuma Ele só vai espumar Se o seu cabelo estiver muito Muito molhado Vou aplicar aqui na metade do meu cabelo Vou aplicar na outra metade Já já eu estou de volta Pronto Terminei aqui de aplicar Aí eu vou colocar na touca Vou aguardar 10 minutos E já já eu volto com vocês aqui Já com o resultado O cabelo seco natural Voltei aqui com o glow Gente Um cabelo De transição Um cabelo poroso Do jeito que o meu está Olha só Esse brilho A sensação que eu tive Quando eu enxago Sempre eu tenho essa sensação Quando eu enxago essa máscara Que é assim Uma sensação realmente De condicionamento Pronto Na hora que você enxago Você sente A sensação de condicionamento Mas na aplicação Pelo menos eu Não sinto essa sensação De condicionamento Sabe Mas gente Na hora que enxago O cabelo fica assim Derretido Parece que eu tenho Quatro fiozinhos de cabelo E fica maravilhoso Depois Quando seca Eu sequei Só na frente do ventilador Mesmo Em relação aqui A parte de cima Do frizz Ele continua Ou seja Essa máscara Não é Apesar de vir dizendo Que é uma máscara De nutrição Não é uma máscara Puramente de nutrição Ela baixa sim Aqui o volume do cabelo Juntamente lá Com Com o semidilino Então o semidilino Eu apliquei Ele Somente ele Na raiz Na raiz Vocês viram Que eu não cheguei perto Com a máscara Então Por ser um produto Mais hidratante Vai ter frizz Mas olha o volume Do meu cabelo Gente Isso aqui que está para cima É cabelo novo Mas olha o volume Do meu cabelo E assim É um É um tratamento Mesmo de salão Viu gente Um tratamento De salão É importante Você colocar uma touca Assim eu considero Porque senão O produto Ele é volátil Ele volatiliza Com muita facilidade É um produto líquido Marlin latindo Aí ele é um produto líquido Então eu acho importante Você colocar na touca Então você fazendo assim Direitinha Do jeito que eu estou falando Do jeito que eu aprendi Lá com a Joyce Seu cabelo vai ficar Um lustre Se você fez Se você já fez Essa receitinha dela Vai fazer aqui Depois desse vídeo Então depois você volta Para contar aqui O arraso Que ficou seu cabelo Que eu tenho certeza Que todos os tipos De cabelo Vão se beneficiar Não precisa Seu cabelo Está extremamente poroso Para você poder fazer Esse tratamento Tá Cabelo descolorido Cabelo seco Cabelo oleoso Tudo vai se beneficiar Mas Milena Meu cabelo é oleoso Se eu colocar essa ampola Na minha raiz Vai ficar oleosa Não gente Vocês veem que minha raiz Não ficou oleosa Eu sei que meu cabelo Ele é mais poroso Mas ele está mais poroso Aqui no comprimento Porque a química saiu Aqui o cabelo é virgem Então seu cabelo Não vai ficar oleoso Ao contrário Vai melhorar Ah e essa questão Da oleosidade No cabelo Vai dar uma equilibrada Qualquer tipo de química Seja progressiva Botox Descoloração Coloração Qualquer tipo de química Todo mundo vai se beneficiar Até mesmo quem não fez química Porque assim Essa máscara Ela tem um pH mais ácido A própria marca Lá no rótulo Da máscara Vem dizendo Que é uma máscara ácida Então aí Eu considero Como esse tratamento Sendo como se fosse Uma reconstrução ácida Porque essa máscara Para mim Na minha opinião Ela é muito mais Reconstrutora Do que mesmo nutritiva Se ela fosse mais nutritiva O meu cabelo Eu ia sentir um peso Mas eu sinto assim Como se ela fosse realmente Uma hidro reconstrução Com ampola Quanto sem ampola É um produto espetacular Um produto de salão mesmo Viu Assim Top Top das galáxias E Rigen Não é só por causa Da ring light Não Deixa eu apagar ela aqui Ó Conseguem ver? Que lustre, gente Eu acho que era melhor Eu fazer o vídeo Sem a luz artificial Fica assim Um brilho espelhado E olha que eu estou à noite Viu? Se tivesse de dia Vocês veriam ainda melhor Ainda melhor Perfeição Perfeição Defino O cabelo fica molinho Molinho Se você é daquela pessoa Que não gosta de volume Pode se jogar Então aproveita É que eu estou lançando Esse vídeo Agora na sexta-feira Pronto Aí você já aproveita Já faz no final de semana Para sair com o boy Para ficar em casa E você vai se surpreender Com certeza Com o resultado Porque se no meu cabelo Ficou bom Que meu cabelo Tem dia que está Uau do boragodão O seu também vai ficar perfeito Então foi essa minha resenha Se você gostou aqui Desse tipo de vídeo Deixa aquele joinha Para ajudar aqui No crescimento do canal Se você já é inscrito Compartilha aqui Para ajudar no crescimento Tá? Então se você ainda não é inscrito Se inscreve Que eu tenho certeza Que você vai gostar Muito do meu conteúdo Prometo que eu sou boazinha Muito obrigada Por assistir, gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Amém.